Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Mara Maravilha tem estado de saúde atualizado e preocupa a todos. Como todos sabem, a apresentadora e cantora Mara Maravilha foi internada na última quinta-feira em um hospital que fica em Barueri, região da Grande São Paulo. Isso por conta dela tomar muitos remédios para a dor de cabeça e isso afetou todos os órgãos, principalmente o fígado. Ela foi internada após sentir fortes dores na cabeça, vômito e pressão alta. Sendo assim, ela precisou ser internada às pressas em uma atualização sobre seu estado de saúde que foi feito por ela em suas redes sociais. A mesma compartilhou um boletim médico que disse assim Nós ainda estamos fazendo exames complementares para fazer uma investigação e ter um diagnóstico mais concreto. Mas ela vai precisar ficar mais alguns dias internada. Não está com nenhuma programação de alta ainda. A gente mantém os cuidados clínicos e a paciente em observação para ter um diagnóstico mais assertivo. Disse a médica que está cuidando de Mara, que ela não tem previsão de alta ainda. E essas são as últimas informações sobre o estado de saúde de Mara Maravilha. Música Música Música